Olá pessoal, aqui é Fábio com o canal Curioso Minha gente, hoje vamos conhecer um pouco mais sobre a história desse grande homem que foi José Wilke Mas antes, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e curte nosso vídeo que isso vai nos ajudar bastante Agora vambora pro vídeo José Wilke Almeida Foi um ator, crítico de cinema e diretor brasileiro Nasceu em Juazeiro do Norte, Ceará No dia 20 de agosto de 1946 Filho de Severino Almeida, um caixeiro viajante e de Raimunda Almeida, dona de casa Ainda na adolescência se mudou com a família para Recife, capital do estado de Pernambuco Onde começou sua carreira de ator e radialista Sua primeira participação no teatro foi com apenas 13 anos de idade Numa ponta, como cobrador na peça Um bonde chamado desejo Teleteatro da TV Clube de Pernambuco Em 1962 atuou na peça Julgamento de Novo Sol Cresceu no movimento de cultura popular MCP Onde dirigiu espetáculos pelo sertão e realizou documentários sobre a cultura popular Em 1964 decidiu ir para o Rio de Janeiro estudar Sociologia na USP Mas logo desistiu do curso para se dedicar a carreira de ator Estudou técnicas de cinema com o diretor cinematográfico sueco Ani Sokvots Em 1965 atuou em seu primeiro filme A Falecida Contracenando com Fernanda Monteiro Seu primeiro prêmio veio com sua atuação na peça O arquiteto e o imperador da Assíria em 1970 Quando recebeu o prêmio Morieri de melhor ator Nesse mesmo ano foi convidado pelo escritor Dias Gomes Para entregar o elenco da novela Bandeira 2 em 1971 Quando interpretou Zé Lito, um dos filhos de Tucão Interpretado por Paulo Gracido Ainda na década de 70 José Wilk atuou em diversas novelas da Rede Globo Entre elas O Bofe de 1972 Cavalo de Aço de 1973 Os Ossos do Barão em 1973 Gabriela de 1975 Uma adaptação do romance Gabriela O Cravo e a Canela de Jorge Amado Quando se destacou no seu primeiro protagonismo O Dinho Falcão em O Anjo Mal de 1976 Com destaque no papel do protagonista Rodrigo Nos anos de 1980 Atuou nas novelas Plumas e Barietes de 1980 Brilhantes em 1981 Final Feliz em 1982 Loco Amor em 1983 Canças e Caretas em 1984 Rock Santeiro em 1985 Quando viveu Rock Santeiro O personagem principal da trama Vela que marcou a deletamaturgia brasileira Carmen em 1987 O Corpo Santo em 1987 Duas na Rede Manchete Quando dirigiu e atuou Salvador da Pátria em 1989 E na minissérie Bandizo da Falange De 1983 Na década de 90 Atuou nas novelas Mico Preto Em 1990 Fera Ferida Em 1993 Renascer Em 1993 A Próxima Vítima Em 1996 E O Fim do Mundo Em 1996 E na minissérie Anos Rebelde Em 1992 E Agosto de 1993 Nos anos de 1997 Em 2002 Dirigiu Humorístico Sai de Baixo Em 2000 Atuou nas minisséries A Muralha E O Bem Amado De 2010 E nas novelas O Anjo Caiu do Céu Em 2001 Desejo de Mulher Em 2002 O Quinto dos Infernos Em 2002 Senhora do Destino Em 2004 Quando interpretou Um Bicheiro Que usava diversos bordões Como o Felomenal E o Tempo Suge E a Sapucaí é Grande Duas Caras Em 2007 E o Amor à Vida Em 2013 Seu último trabalho Na televisão José Wilk Diretor Presidente Da Rio Filme Também fez papéis Memoráveis No cinema Como Dona Fro E seus dois maridos Em 1976 Chica da Silva Em 1976 Bye Bye Brasil Em 1979 O Homem da Capa Preta Em 1986 Guerra de Canudos Em 1997 O Bem Amado Em 2011 Wilk assinava Uma coluna mensal Sobre cinema No jornal Brasil E no canal Telecine Morte de José Wilk Na manhã Na manhã do dia 5 de abril De 2014 Em sua casa Na cidade do Rio de Janeiro Estava acompanhado Da sua namorada A jornalista Cláudia Montenegro Que ao acordar O encontrou Já sem vida Vítima de um infarto Infuminante O corpo do ator Foi cremado Dia seguinte No cemitério Memorial do Carmo Na zona Portuária Do Rio de Janeiro Bem minha gente Aqui é um pouco Da trajetória Marcante Que teve José Wilk Um dos maiores atores Da televisão brasileira Espero que vocês tenham gostado Pessoal Se inscreve no nosso canal Ativa o sininho Para receber todas As nossas notificações Curte nosso vídeo E valeu pessoal